Ela já não gosta mais de mim Eu não vou chorar, eu quero é cantar Pois a vida continua, pois a vida continua Eu não vou ficar sozinho no meio da rua, no meio da rua Tô esperando que alguém me dê a mão Ela já não gosta mais de mim Mas eu gosto dela mesmo assim Pena, pena Ela já não é mais a minha pequena Ela já não é mais a minha pequena Pena Pena, mas não é fácil recuperar Um grande amor perdido Pois ela era uma rosa Ela era uma rosa Mas eu gosto dela mesmo assim Pena, pena Ela já não é mais a minha pequena Ela já não é mais a minha pequena Pena, pena Pena, pena Mas Eu não vou chorar Eu quero é sambar Pois a vida continua, pois a vida continua Eu não vou ficar sozinho no meio da rua Eu não vou ficar sozinho no meio da rua No meio da rua Esperando que alguém me dê a mão Me dê a mão Me dê a mão Ela já não é mais a minha pequena Ela já não é mais a minha pequena Ela já não é mais a minha pequena Mas eu gosto dela mesmo assim Tchau, tchau, tchau